Vicky Vanilla, amigo de Daniel Mastral, contou que esteve com Mastral em um jantar há sete dias. Vicky afirma categoricamente que Daniel não tentaria contra sua própria vida. Ele também expôs mensagens enviadas por Daniel para ele no dia anterior a ser encontrado sem vida. Confira. Ninguém falando que isso foi suicídio. Ninguém. O Daniel era pacifista. Eu não sou. Encontrei com ele semana passada na quarta-feira, cheio de vida. Me abraçou, chorou comigo na mesa. Me expôs tudo o que ele sabia. Eu expus tudo o que eu sabia também. A gente estava marcando podcast. Tem grupo no WhatsApp marcando podcast. Ele ia para o podpá, sei lá, semana que vem. Não foi suicídio, não foi. Ele me mandou mensagem ontem. Ontem mesmo ele me mandou mensagem perguntando como é que faziam os negócios no TikTok. Ele estava super empolgado. Espalhem. Se vocês têm coragem, espalhem. Daniel escreveu na mensagem. Boa tarde, gafanhoto. Como estão criando perfis falsos meus no TikTok? Queria reativar o meu, mas não sei como. Me ensina os passos que tenho que fazer? Segundo Vicky, Daniel Mastral revelou que não se dava bem com sua família de origem e que estava lutando para que os ganhos com as vendas dos seus livros ficassem com seu filho. Eu quero deixar um recado aqui. O que eu ouvi do meu amigo. Meu amigo. Mais do que qualquer parente que abandonou ele na hora que precisava. que inclusive foi traído por membros da família. O que eu ouvi da boca dele junto com a minha esposa naquele dia no restaurante é que ele queria fazer de tudo para que os direitos dos livros fossem para o filho dele. Os livros do Mastral estouraram na Amazon. Venderam milhões. É do filho dele. E está cheio de ave de rapina aí. Inclusive uma editora com um advogado que perseguiu ele. Que ele fez até medida protetiva contra o cara. querendo o dinheiro dos livros. Ele falou, tudo que eu tenho é aquele carrinho ali. Um carrinho mediano. Eu só estou lutando pelos direitos dos lucros dos meus livros irem para a minha família. Daniel Mastral participou do podcast Inteligência Limitada. Onde revelou que estava sendo ameaçado por satanistas. Que teriam marcado o dia e a hora para tirar sua vida em sua casa. Confira o vídeo completo. Antes, deixe o like e se inscreva no canal. O Davidson falou aqui de novo. Daniel, conta a sua experiência quando toda a Irmandade estava contra vocês. E até Lúcifer veio para lutar. O que? Foi um fato muito pontual. Mas é difícil de explicar em poucas palavras. Em resumir. Mas enfim, eu morava no Vale da Benção. Marcaram dia e hora para me matar. Eles estavam me pressionando. Eles queriam me causar medo. Queriam me desestabilizar. O que é estratégia. Eu sei o que eles queriam fazer. E quase conseguiram me desestabilizar. Porque eles deram... O que aconteceu? Tocava o telefone toda hora em casa. Ameaça. Nós vamos te matar. Aí chegou uma hora que eu quase nem atendia. Teve um dia que tocou demais. Aí eu atendi. Era uma moça que fazia parte do satanismo que eu conhecia ela. A gente deu o nome de Samanta. E ela falou para mim. Daniel, eu quero muito sair do satanismo. Eu quero muito sair. Mas eles vão me matar. Eles falaram que vão me matar. E eu falei, não, imagina, Samanta, besteira. Pega um táxi, vem até aqui, fica em casa. Está tudo bem. Vai ficar bem. E ela começou a ficar em desespero. Não, porque eles vão me matar. Eu vou me matar. Saiu meio fora de si. Aí eu escutei um estrondo. Não sei se ela deixou cair alguma coisa. Ou se o telefone caiu. Sei que... Silêncio na linha. Não tinha bina. Eu não tinha como retornar para ela. E eu fiquei a noite toda pensando o que aconteceu com ela. Seis horas da manhã até ele ligar em casa. Eu pensei, deve ser ela? Mas era aquele zórdico de novo. Incomodou muito esse cara. Esse cara quase deixou a gente louco. E ele pegou falando em tom de zombaria o que tinham feito com ela, que ela estava morta. E o que tinham feito com ela. Aí eu ia desligar o telefone. E Deus falou para mim, não, não faça isso. Eu quero que você diga para ele XYZ. E eu falei que Deus mandou dizer. Eu falei, olha, ou você se arrepende ou então Deus vai te matar. E ele zombou. Eu pensei que ele ia ficar com medo. Que nada. O cara me xingou um monte e tal. Aí eu falei, pô, o cara nem aí, meu. Eu falei que Deus vai matar ele. O cara me xinga, né? Aí desliguei. E ele me deu o dia e a hora que eu me matar. E eu e minha esposa ficamos meio assim, né? Foi passando os dias, foi passando o tempo. E aí foi chegando próximo da data. Aí eu comecei a falar para as pessoas, né? Que eram da igreja. Pô, galera, eu posso dormir na sua casa? De hoje para amanhã, né? Aí, por quê? Ah, porque o satanismo está dizendo que vai me matar em casa. Aí se eu estiver na tua casa, né? Aí eles não vão me achar aqui. Não, não, não. Você não saia daí. Vai que eu te rastreio até a minha casa. Fica aí. Estarei orando para você. Eu falei, caramba. Amigo, hein? É, moi, amigo. Pois é, né? Aí eu falei, caramba, né? Aí eu fiz o contrário. Chamei uma galera para vir em casa. E quando você fala para a crente que vai rolar uma pizza, meu, todo mundo vem. Falei, galera, vamos fazer uma pizza, um louvor em casa e tal. Falei, engraçado, mas é quarta-feira, a gente sempre faz isso de sábado. Por que dá quarta-feira? É porque o satanismo disse que vai me matar aqui. Mas se vier que está mó galera aqui comendo pizza, eles não vão. Não vai ter uma chacina, entendeu? Eles não vão fazer isso também. Não, não, não. Então, não, não. A gente vai estar orando por você. Então, ninguém ficou do nosso lado. Eu aprendi, assim, que eu tenho que depender de Deus. Deus me ensinou a depender dele mesmo. Aí chegou o dia, a gente ficou assustado. Minha esposa tem a missão antioquia, onde eu morava no Vale da Benção, tem uma igreja perto. Dá para ir a pé. A missão antioquia. Nós fomos até lá, assistimos o culto. Acabou o culto, eu fiquei olhando para agora o que a gente faz, né? Aí a gente chegou até a pensar em se esconder no banheiro da igreja, né? Falei, estamos na igreja, estamos protegidos aqui, né? Mas não dava, né? Porque eles estavam olhando tudo. Aí fomos para casa a pé, né? Era uma caminhadinha. Rua de terra ainda. Agora asfaltaram, está bonitinho lá. E nesse caminho começou a ameaçar chuva. Parece que aquele mal-estar que a gente sentia, com aquele vento, né? Aqueles trovões, parecia que aumentava ainda. Dava uma sensação pior. Quando eu cheguei em casa, atravessei o portão, eu senti muita tranquilidade. Como se atravessasse um portal. Muita serenidade, né? E aí a minha esposa também sentia a mesma coisa. Eu falei, Deus, sem impressão minha, né? Sei lá, usa a minha esposa para falar alguma coisa, né? E ela falou para mim, olha, Daniel, está tudo bem. Está tudo bem. Deus mandou os anjos para guardar a gente. Aí eu falei, Senhor, ok. Tá, mas sem querer ser chato, mas eu preciso ver. Porque se eu não ver, eu não vou crer. Me dá a oportunidade que você fez com o moço de Eliseu. Me dá a graça de ver os teus anjos, né? Porque se eu ver, eu vou acreditar. Eu sei que eu estou protegido. E assim, não é uma regra que sempre Deus vai atender o seu pedido, né? Naquele momento, na graça de Deus, ele permitiu, né? E enfim, aí eu tive uma experiência extraordinária. Aí eu pude contemplar muitos anos a volta da minha casa, me guardando, me protegendo. E aí eu falei, ok, e eles, né? E eles? E Deus falou... Eles quem? O satanismo. O satanismo, os dois. O zórdico e o taulês. Esses dois incomodavam muito. E Deus falou, calma, eles não vão mais te incomodar. Não vão mais te incomodar. O Salmo 74 fala que tem anjos portadores de males. Não que eles são maus, mas é porque eles trazem juízo de Deus. Então, quando o anjo passou no Egito, ele veio fazer juízo de Deus, né? Ele veio fazer um juízo de uma sentença que Moisés já tinha dito que ia acontecer. Então, ele falou, eu vou mandar meu anjo vingador e vou acabar com eles. Mas eu fiquei meio na dúvida, né? Será, né? Será que eu estou ouvindo mesmo? Será que é uma coisa na minha cabeça? Porque até esse lance de você conseguir discernir, né? Que é a voz de Deus, que é Deus falando, não é sua mente, não é sua cabeça, não é o que eu quero ouvir. É um processo, viu? É um processo. E, ok, quando foi uma e meia da manhã, eu tive a sensação de que aquilo tinha sido feito. De manhã, umas sete e meia da manhã, eu liguei para um amigo meu. Trabalhava no departamento de trânsito, né? De polícia. E falei para ele, né? Se houve algum acidente. Imaginei, vai ver que foi um acidente de carro? Vou chutar. Eu sei o nome verdadeiro deles. Sei onde eles moram. Sei o carro que eles usam. E tenho uma ideia do horário. E perguntei se tinha alguma questão naquelas características, né? Ele, então, foi pesquisar. Falei, eu te ligo daqui a pouco. Me ligou de volta. E falou, olha, aconteceu. Dois homens realmente morreram. Um carro importado. O airbag não funcionou. Estavam sem cinto. Morte instantânea para os dois. Eu não sei nem se eu fiz certo ou errado, mas eu chorei de alegria. Falei, poxa, tirou um peso da minha cabeça. Tirou um peso da minha cabeça ali. Então, essa foi uma experiência muito pontual, né? Não é uma coisa assim que toda hora vem anjo, né? Você viu anjos? Naquele momento eu vi. Na forma clássica do que a gente tem, uma imagem de anjo, ou é uma outra coisa? É uma luz? O que que é? É, eu vi formas humanoides emanando muita luz. E eu vi, consegui contemplar no braço. Isso me chamou muito a atenção. Eu vi braceletes, né? Parecia dourado, como se fosse de ouro. Que vinha até em cima. Foi o que eu consegui reter de informação. Porque eu chorei muito. Então, embaçou minha visão, né? Não vi direito. Mas foi uma coisa, uma experiência que marcou minha existência. E a partir dali, eu nunca mais duvidei de Deus. E ninguém mais te encheu o saco depois disso da irmandade ou ainda continuou? Não, não. Acabou. 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 Eles desistiram. Então, eu vou mandar um recado pra você. Você pode ser satanista. Mas se você não usar cinto, você morre. Agora, se você estiver sob o poder de Deus... Não, também não vou falar pro cara não usar cinto, né? Usar cinto também, mesmo que você acredite em Deus, não custa, né? É porque aí é imprudente. Aí é imprudente.